Fala galera e a franquia Chega Amanhã na Max, essa série de comédia que satiriza o universo de super-heróis, que tem a seguinte sinopse. A franquia acompanha a equipe de um filme de franquia não amado lutando por seu lugar em um universo cinematográfico selvagem e indisciplinado. A série de comédia lança luz sobre o caos secreto dentro do mundo da produção de filmes de super-heróis, perguntando como exatamente a salsicha cinematográfica é feita. Essa aqui é a partezinha engraçada da nossa querida tradução. Cada erro tem uma história de origem. Até agora tá, ele tá com 71% já de aprovação no Rotten Tomatoes com 21 críticas já liberadas, tá? E galera, olha, alguns membros do elenco dessa série aqui, cara, que tem uns produtores executivos que é simplesmente o grande Sam Mendes, cara. Tem no elenco tá o Billy Magnussen, cara, que já apareceu no 007. Tem a Aya Cash, pô, do The Boys, nossa querida Tormenta. Tem o Rimas Patel, cara, que é simplesmente lá o protagonista, né, do Yesterday. Tem uma participação do Daniel Brook, por enquanto ele tá listado aqui até com um episódio apenas, tá? Vamos conferir realmente se ele vai ser só uma participação de um episódio. Tem o Richard Grant, cara, também que tá listado com um episódio também de participação. Vamos conferir realmente se vai ser só isso. Mas, cara, é um baita de um elenco, simplesmente, que tem a franquia. Vamos passar por algumas críticas já, tá? Primeiro aqui, ó, do Brian Tallerico, do RogerEbert.com. Primeira temporada de oito episódios é engraçada o suficiente pra manter seu interesse. Mesmo que alguns dos alvos aqui pareçam mais fáceis do que nas melhores produções de Iannut, que é o produtor executivo, tá? Aqui da série. A segunda aqui da Thelma Adams, do Boston Globe. É suave quando deveria ser selvagem. Frases curtas e citáveis abundam, mas os alvos são fáceis demais. No final, a marca do polegar de Iannut como produtor executivo atrai, mas a realidade é um pouco de isca e troca. A próxima aqui, ó, do Amon Harman, da Empire Magazine. Uma crítica consistentemente engraçada das provações e tribulações de fazer um filme de super-herói. A fase 1 do franchise television universe está começando forte. Dei uma nota 4 de 5. Próxima da Judy Berman, da Time Magazine. O humor negro do potencial desperdiçado alimenta essa comédia para o dia Marvel, o que, ironicamente, é uma oportunidade perdida. A próxima do Craig Matheson, do The Age, que é da Austrália, tá? A franquia tem um talento especial para fazer o óbvio, mas também a coisa certa. Dei uma nota 3.5 de 5. A próxima aqui do Chicago Tribune, da Nina Metz. A franquia é um exercício de assistir bons atores lutando com roteiros terríveis. Dei uma nota 1 de 4. A próxima aqui da Indy Wire, do Ben Travers. Desde extras ou episódios, nenhuma comédia apareceu tão especificamente direcionada a nerds e cineastas. E a preferência de Hollywood por criação de conteúdo sem alma merece um ataque tão persistente. Além disso, as piadas selvagens funcionam como armas requintadas. E de uma nota de B. A próxima aqui do Alan Spielman, da Rolling Stone. Saí de a franquia lamentando o fato de que um grupo tão grande de atores e produtores estivesse envolvido em uma série que não é nem de longe tão engraçada quanto deveria ser. É, galera. Chegou pesado. A próxima aqui do Nick Shager, do Daily Beast. Apresentando um filme de super-heróis não como cinema, mas como conteúdo extremamente caro, é uma série que será música para os ouvidos de Martin Scorsese. Então, galera. Aqui são algumas primeiras impressões. Já vou uma última pra encerrar aqui, ó. Da Liz Shannon Miller. Realmente se destaca em explorar as peculiaridades específicas da abordagem da Marvel à produção. Houve muitos projetos sobre o quão ridículo o processo de fazer um filme de sucesso pode ser. Mas o foco hiper específico da sátira aqui acrescenta muito. E ela deu uma nota de B+. Então, galera. O que acharam aqui das primeiras impressões já dos críticos americanos? Lembrando que a franquia terá oito episódios. Estreia amanhã, dia 6 de outubro, na Max. Vão assistir, não vão assistir. Coloquem abaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui.